Ah, é pra tá voltando agora em 3, 2, 1, voltou, voltou, tá tranquilo, vamos que vamos, vamos que vamos Infelizmente houve uma quedinha aqui, não sei ainda porque acontece Nossa, mas eu vou ter que ir em outro lugar Beleza, vamos concluir essa atual então Que satanás, sem dinheiro nenhum, mano Ah, vai dar pra comprar uma arma, tá tranquilo Vou sem arma não, não sou maluco, velho, não sou maluco Tá achando que eu sou maluco? Não sou maluco O maluco falando sozinho Oh, mano, nossa, será um momento de grande comemoração Aí eu vou precisar de uma sala maior, velho Tá tranquilo, tá tranquilo E agora eu não vou conseguir chegar lá a tempo Esperar acabar aí como pegar essa outra missão Deixa eu ver aqui Ué, o que aconteceu? Voltou, voltou, tá tranquilo Só que eu não tô conseguindo ler os comentários Bugou meu computador Aí sim, aí sim, tá tranquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, cara, eu com esse sniper vai dar ruim Falar pra vocês Eu tô bem no meio do mapa Eu vou vir agora pra essa cidadezinha aqui Eu não vou falar aonde, mas tô indo pra lá Caiu Bem que mereceu Bem que mereceu Li o comentário por cima, mas É, foi justo Ah não, mano Eu falei, velho, eu tava sem arma de perto Eu tava sem arma de perto, só morri Só morri Voltou, e aí, Samyuki, bem-vindo de volta, mano O que que eu vou fazer agora? Eu vou ir pra lá Samyuki, tamo vendo quem que será O número 1 do servidor Quem se sairá melhor No nosso X1 Então É, velho Eu ia dizer Eu sou inimigo que não joga Blade, mano Mas bem que podia, né Bem que podia instalar Bladezinho aí pra Ih, alguém passou por aqui agora há pouco Sinto o cheiro de sangue fresco Sinto o cheiro Cheiro de sangue fresco, mano Mentira! Ah não, olha isso, velho Que lag, que lag da porra, velho Já tava no chão e o cara me matou Ah, agora eu não tenho, né Agora eu não tenho como revoltar Será que eu revolto? Ih, revoltei Voltei, voltei Fui desse grilão, meu Fui pra um lado que não dava nada Ah, eu não vou morrer então assim E pum, acabou Tá boa, 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 boa Vou voltar mais forte que nunca, rapaziada Vamos tomar cuidado aí Toma cuidado Toma cuidado que eu vou voltar puto Destruindo todo mundo O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? Não temos mais boa Eu queria pegar uma arma, pelo menos Não temos dinheiro pra nada, né Ah, faltou tão pouco Vamos tentar ir pra algum lugar aqui Ali em cima Ali em cima parece ser tranquilo Depende, mano Depende Se eu tô numa festa, tá ligado Se eu tô, tipo, numa festa junina Prefiro coxinha Mas se eu tô, tipo, voltando da academia Um bolinho de carne Tem essas duas, tá ligado Agora Uma coxinha Uma coxinha Uma coxinha Coxinha é bom demais, mano Ih, caralho, cadê? Quero mais ouro Cadê meu ouro? Mano É muito bom coxinha, mano Coxinha com catupiry Eu tô falando, né? Porra, pega o dinheiro Caramba Tô pobre demais Mano Coxinha é muito bom Coxinha com catupiry É realmente algo que tá fora do normal Agora eu tô pensando Como é que eu vou sobrever isso, mano Tá difícil demais Eu tô sem nenhuma arma decente, tá ligado? As minhas armas não tão nenhuma aqui Não dei sorte dessa vez Na real, eu morri duas vezes Que me atrapalhou demais o jogo Voltamos pra cá Eu vou subir só pra abrir o paraquedas Rapidão Deu Pega uma Posição melhor, né? Nunca mais comer pizza Ô, caralho, qual foi? Opa, o maluco tava me campando desde o começo Aguenta firme Não Não, não, não Coneco O que? Ah, não Nunca mais comer hambúrguer, mano Nunca mais comer hambúrguer Pizza é muito boa Muito boa Ah, nasci de volta Ah, nasci de volta Ah Cousão Então, mano Eu não sei como é que o cara me matou Mas o cara me matou Chegou ali Como? Arrastando tudo E de novo sem grana, gente E sem arma Morri demais Esse cara que caiu comigo vai morrer tranquilo, mano Não tem arma aqui Não tem arma, o cara tá com Olha isso Ah, mano Esse lag é insuportável Esse lag é insuportável Foi mal, foi mal Tô perdendo por causa do lag Não tem como, mano O cara me matou atrás da parede Isso é irreal Isso é irreal Não tem como Não tem como Foi mal, rapaziada Foi mal Tô dando desculpinha Tô dando desculpinha Vamos lá Vamos assistir Vamos ver o que os caras estão fazendo De novo Só posso ver o Free Day, mano Que jogo, velho O mapa tá assim Tem seis vivos ainda Vai ser uma boa disputa Vai ser uma boa disputa Vamos ver qual que vai ser a boa agora O Free Day tá jogando bem, mano Ganhou a última Sem muita dificuldade Agora eu acho que essa vai ser pra ele também A safe tá fechando nele Tá já em um bom lugar Vamos ver o que ele vai fazer Vai tentar pegar um shield zan 4 O roxo Acho que ele vai tentar ir atrás do roxinho, mano Ele fica mais duro Tancar mais Então depois Tartaruga Ninja Nossa, Tartaruga Ninja Foi mal Power Rangers Não é da minha época É muito velho Power Rangers Mas Tartaruga Ninja é muito maneiro, velho Curto demais É muito louco, velho Eu não peguei a época dos Power Rangers Sério Eu não vi nada Nada Não só pra dizer que eu não vi nada Eu vi um filme que lançou O filme que lançou do Power Rangers Como, velho? Como que se viu Power Rangers? Não passava nem na TV Em canal aberto Não passava, pelo menos, né? Ah, ele tem busca de arma Ele pegou a minha Uh, jogasse muito Ih, morreu pro gás F F F F no chat Pode ser, pode ser Tá renascendo Vamos ver onde é que ele vai renascer Ó, mais um renascendo ali embaixo Tá disputado isso Tá disputado demais Eu acho que ele tinha DVD Sei lá Pode ser Ah, mas Assim Eu vi pouco Eu vi pouco Mas eu tenho meu Rangers favorito, mano O Ranger preto Ele era muito maneiro Ele era muito maneiro Ele foi um viajante no tempo, não foi? O cara sabendo toda a lore Mas, mano Cara, é então Tartaruga Ninja Participou demais, velho Eu sei toda a história Do Tartaruga Ninja Tá ligado? Até o ponto Que eles vão pro espaço E lutam contra uns alienígenas Tartarugas lutando contra alienígenas Que loucura Eu nunca imaginei isso Mas é muito foda Agora estão aí Ih, os três estão aí Eu vi que tem um cara na esquerda Ih, será que vai morrer? Será que vai morrer? Ih, quem foi que morreu? Chora mais? Chora mais? Morreu? Mano Mas Mas O 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 Ele 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 tem um suspense Ele tem um ar de misturecidade Ele é muito seco Grátis Ele é muito maneiro Ah, foi tu, Vinícius? Eu não consegui ler Eu li pela Pela live E acabou Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Calma aí Eu não vi o resultado Cadê o resultado? Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Bibigado? Aí Não apareceu o resultado pra mim Brabo demais Não acredito, Samilk Eu não acredito Não acredito Chora mais Chora mais Ganhou, velho Que loucura Que loucura Não Vocês estão jogando demais Estão jogando demais Aí sim Tô sobrinho, mano Tá tranquilão, né? Tá tranquilão Vocês querem mais uma? Vocês querem mais uma? Deixa eu ver se tem como mudar de sala Não Pelo visto, não É Só dá pra receber Battle Royale Ah é Calma aí Calma aí Tem outras paradas aqui Mano Eu vou mexendo em umas paradas aqui Beleza Mexi em umas paradas aqui Não, não, não Tem ainda aqui Tem ainda aqui Tá suave Eu só dei uma mudada Vai ser mais rapidinho A saideira A saideira Mano Eu só mudei aqui as estatísticas Tá suave Aqui dentro foi Confirma Bora lá Bora lá Bora lá Tá todo mundo aqui? Mais alguém quer participar, gente? Quem quiser ir Pode participar Se quiser chamar um amigo Pode chamar Tá tranquilão E o Noob saiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chamando o Caio O Caio já tá aqui Tá aqui Bora nós cinco, então Vamos nós cinco Chora O Noob vai jogar Deixa eu convidar o Noob Na real o Noob não tá Então bora que bora Vamos lá Vamos lá Não, agora eu tô jogando pra ganhar, mano Tô jogando pra ganhar Mudei algumas coisinhas Mudei algumas coisinhas aqui Pra ficar mais rápido Se não demora demais O Gaio vai se encolher mais rápido As missões vão ser de abate Mentira que foi de pistola Ah, mano Eu tava largado, pai Tô conduzendo de ping, mano É sacanagem ainda Alguém ali levou bala Aí sim, brabo demais Pro player Pro player da faca Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Então vamos lá, Ren Nossa senhora Ah é, eu mudei o clima Eu mudei o clima Tá chovendo Só pra ter uma saideira épica Pelo menos eu espero que esteja É, tá chovendo Tá chovendo, galera Pra dar um ar mais de suspense Que? Na granada, mano Muito zica Muito zica É, já sabia que ia ter alguém caindo junto Tá tranquilo Chamei justamente por isso Nossa, tá tocando Uma sofrência aqui do meu lado, gente Foi mal Eu tô concentrado na música que tá tocando do meu lado O déficit de atenção É triste Oh, o cara não morre O cara não morre Olha isso, mano Não, não, não Ah, o cara pegou uma chota dourada, velho No começo do jogo Não vou chorar Eu não vou chorar O jogo me torna forte Pula na água Não, mano Você é louco? Tá chovendo Vai se cair um raio em mim Daí eu tô frito Isso Agora sim Agora vem machote Agora eu vou brincar de perto Vou em busca da minha vingança A zona segura está mudando A lore desse jogo, mano Mundo pré-apocalíptico O mundo acabou Tá ligado Em meio de tanta guerra Agora tem uns soldados Que tão vivos E tem o objetivo De matar os outros Muito louco Muito louco Duas kills Iiiiiiii Calmei Aí fodeu, mano Pra mim Eu tinha botado Só missão de ir Tem, tem uma lore mesmo? Eu inventei qualquer coisa, mano Depois eu vou dar uma olhada na lore Buscar na internet A lore de Bloodstrike Como é que eu chego ali? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido A zona está se encolhendo Corre, 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 corre Hum, interessante, mano Ah, não é a missão de Triste, triste a vida De morrer pro gás, mano Bem complicada mesmo Aqui Pegando mais A missão falhou Ah, mano Nossa, esse gás É muito rápido, mano Nossa, ele é muito rápido Entendi Entendi como é que você morreu Eu entendi Entendi Esse gás é ligeiro Para um dedéu Beijo, mano Tá bom Você também Qualquer coisa Tirolesa Tirolesa Então a missão Para cá Vamos ver o que eu vou fazer aqui, mano Confesso que Vai estar difícil Esse final aqui Epa, missão de caçar Alguém aí vai ser morto Ativei a missão de caçar, galera Toma cuidado Toma cuidado Quem estiver escutando aí Alguém vai ir Para o Belelhau Pois eu estou chegando Não sei Não sei Não diz nome Mas eu estou caçando Ai, que pariu Calmei Houve um pequeno mal entendido Aqui Não, vou abrir não, mano WTF Esse gás Está um absurdo, mano Mano Que gás forte Que gás forte Eu morri Eu morri Por gás Ah, velho Que loucura Ai, eu perdi meus itens O que eu vou fazer agora? Ah, eu vou aproveitar Meu tempinho aqui na chuva, né Não sei Por que ela caiu dentro da terra Ah, não Para já enterrar Está ligado Para já enterrar Para não deixar o corpo fedendo, mano Oh, agora está tocando um jazz, mano Os caras são muito ecléticos aqui do lado Do nada estava tocando uma sofrência Agora está um jazz meio animado É louco Eu curto, eu curto esse estilo Não, não, não Vou mais tipo o gás Ah, não, tá Esse gás está rápido para caralho Não dá para brincar, não Não dá para brincar Não dá para brincar Então, mano É o próprio estilo italiano Joga, joga Ai, cara Corre, corre, corre Ah, vai tomar no Eu fiz uma modificação insuportável, mano Não tem como jogar Não tem como jogar Eu morri Não tem nem como assistir Porque eu morri para o gás Aqui, assistir, assistir Vamos lá, vamos ver Joga no iPhone Você joga no o que? Vini 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 X Vini X Vini Ai, mano Que loucura Que loucura Tem como, né, mano Estou furturado pelo gás Não devia ter Está matando na facada Está matando na facada Que desrespeito É o Free Day, mano É o Free Day É o Free Day, certeza Era o Free Day Mano Está foda Está foda Joga no PC Boa PC é bom PC é bom Vai lá, Caio É isso Faz tua ving Pô, Caio Quase morreu para a queda Tenho, mano Tem um canal Meio que focado em Em VOD Está ligado? Eu só posto os VOD Da live Lá no canal do YouTube Não chega a criar Criar conteúdo Mas no TikTok Eu crio Exclusivo para lá Está nos links aí Na link da Bill Ah, velho Está difícil, né Está difícil, rapaziada Vamos lá Tem quatro Vivo É safe Está minúscula Aí, aí, aí Cai, cinco Aceitou a morte Cai, acertou Eu senti que ele aceitou a morte Quando ele ficou paradinho Ele aceitou Ah Voltaram Caio ganhou Foi isso? Esse gás estava muito Eu não sabia que ele seria Tão rápido assim Quem ganhou, gente Quem ganhou? Quem ganhou aí? Fala aí para a gente Foi o Free Day? Não fique triste, Caio Não fique triste Está tranquilo Está tranquilo Rapaziada Eu só quero saber Quem ganhou, velho Eu não tenho a menor ideia Tá Vamos estar finalizando Aqui essa linha Vamos estar finalizando Eu vou comer uma parada Não sabe? Eu também não sei Então É o vencedor misterioso É o vencedor misterioso Que não Não aparece na live Tá ligado? Beleza Eu vou jantar Eu estou com fome Depois eu vou abrir outra livezinha Não sei se vai ser de jogo Ou vai ser react Então acompanha lá no Discord Que eu vou dar mais informação por lá Ganhou Foi o Shelby Foi o Shelby, gente Parabéns 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 Vencedor Vencedor no melhor de três Brabo Brabo demais Jogou muito Concordo Concordo com o resultado final Eu estava em dúvida Quem que ia ser o ganhador Você é o Bibi Gado Claro que poderia surgir Um resultado imprevisível Como Alguém que colou agora Na live Mas jogaram muito Boa Ai, mano Mas tá bom Tá bom Tá bom Valeu, galera Tchau aí Tchau, tchau, tchau Até depois